Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazone e no vídeo de hoje estou olhando aqui para o gráfico dela, vamos falar sobre uma ação totalmente fora do radar conectada ao setor de agronegócio, ela tem os silos de grãos, que comportam principalmente soja e milho vocês sulistas devem ter maior contato com a Kaplan & Weber, mas ela tem sede aqui em São Paulo Bom, no interior de São Paulo tem diversos silos aqui também, eu que não conheço quando eu fui para Santa Catarina eu consegui visitar, visitar não né, passar na frente de carro de um deles, enormes vamos falar da Kaplan & Weber, small cap, fora do radar, super ciclo e colocar ela para vocês aqui um pouquinho sobre dividendos, quanto que ela paga em um bom ciclo, quanto que ela não paga em um ciclo contrário qual que é a alavancagem, lucratividade, quando que ela fez o turnaround e também sobre preço, certo? Então se ele interessa saber sobre a QPL3, fica até o final Muito bem pessoal, aqui está a rentabilidade dela nos últimos 12 meses vocês podem ver que sim, ela está próxima de dobrar seu capital também nos últimos 12 meses de junho a junho, falo com vocês dia 1 de junho de 2021 então 2020 para 2021, em junho temos aí 83% de rentabilidade mais 2,34% de dívida yield, algo em torno de R$1,27 no seu bolso, R$1,27, R$1,26 ótimo dividendo, certo? com essa rentabilidade acoplada, poxa você não só surfou e está surfando se ainda mantém posição um super ciclo de commodities, bem como conseguiu aí uma renda passiva bem interessante governança pessoal não é novo mercado, então é tradicional então a pior governança possível um RI que não explora tudo aquilo que a gente gostaria que compartilhasse mas temos lá 100% de tag alone e um free float de 29% e interesse, tem governo no meio? tem, BB, banco de investimentos mas nós temos a Tarpon gestora com 31% e é praticamente controladora ali a maior posição é a Tarpon você que sabe como pronúncia a Ben Class, fundo de investimento com 10% BB com 16% e a Tarpon com 31% ela é focada no setor metal mecânico e posição mundial de destaque em sistemas de armazenagem de grão aqui pessoal, eu e o Bruno Mazone só vou saber para vocês o que é o sistema de armazenagem são aqueles grandes silos que tem toda aquela preocupação higiênica para armazenar grãos é isso que eu sei que ela faz então ela está bem conectada com as fazendas bem como com o comércio e a logística agora, quando fala sobre setor metal mecânico aí, Bruno, já tem uma limitação cognitiva enorme quem souber, deixa na descrição eu fixo você no primeiro comentário uma empresa bem antiga, 85 anos o Brasil tem um perfil muito bom para esse tipo de negócio aqui a empresa tem que explicar um pouquinho ela é líder do setor de soluções para armazenagem e pós-colheita na América do Sul então, liderança latina desde 1925 investe em tecnologia e suporte ao produtor fabricando sistemas de armazenagem e movimentação de grãos para os segmentos agrícola e industrial então, as duas indústrias ali sempre no intermediário e fazendo a conexão de ambos e armazenando armazenando tem um certo tempo útil de armazenagem depois ela escoa isso tanto para a indústria como para o setor agrícola o propósito da Weber é desenvolver um futuro de respeito para o agronegócio por isso, além de garantir os melhores resultados em rentabilidade de produção oferece ampla rede de assistência técnica também está junto ali boa tratativa com os produtores a carteira de clientes é composta por cooperativas produtores agrícolas indústrias de beneficiamento trading companies e empreendimentos de médio e grande porte no Brasil e em 40 países então pessoal ela é realmente fora do radar porém tem garras globais certo? o líder na América Latina e garras globais vai desde o pessoal de mercado financeiro nas informações ali do trading companies para ver como é que está qual é o comércio de grãos não só no Brasil mas também fora está a mais de 40 países conectados como também acesso direto às empresas de beneficiamento de grãos às cooperativas e aos produtores agrícolas então ela está ali vamos dizer que ela tem uma sensibilidade muito grande com o mercado de grãos ponto só não sei quais grãos são esses mas creio que milho e soja os principais tá? bom aqui a saúde financeira pessoal tem uma liquidez cerca de mil negócios por dia mil e quinhentos às vezes vai para mil e setecentos como foi ontem último dia de maio né? mas é uma liquidez bem calma tá? é um investimento ali de longo prazo que aceita anticiclo porque ela é uma empresa ainda assim cíclica tá? fez o seu turnaround de 2017 para 2018 concretizou em 2019 e dobrou em 2020 então cresceu aproveitando essa onda aí de dólar de commodity de produção tá? o EBIT dali passa a ser positivo em 2018 e dobra em 2020 tá? não é alavancada desde 2018 antes disso deficitária aí eu não tenho muitos dados aqui para trazer para vocês o importante é que a margem vem crescendo a passos largos porém pessoal é importante isso aqui ó então bom ciclo 2000 a 2007 foi um ciclo excepcional dela veja aqui que 1,20 reais por ano ali ó martelado pau 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 não pagou menos de repente 2008 9, 10, 11 ficou sem pagar tá? então 4 anos sem pagar 7 anos pagando é uma razão ainda boa certo? depois 2012 2013 2014 2015 e 16 pagou com destaque é o 14 e 15 né? o 15 aqui é o 2015 foi o recorde tá? mais de 1,20 reais por ação depois de novo 2016 2017 18 aí também 19 que eu acabei colocando dentro ali principalmente dos 18 sem pagar tá? ou pagando muito pouco como foi 2016 e agora nós estamos de novo em um ciclo confortável pra empresa e ela vai lá e crava 1,20 reais tá? por ano nos últimos 12 meses então sim é uma companhia que você vai receber dividendos só não corriqueiramente tá? porém se a gente olhar pro gráfico pessoal tá aqui ó uma empresa que é vamos dizer assim gráfico mensal é o sugerido por mim? é porque ela tem ciclos de alta e ciclos de baixa tá? ciclos de alta já vou comentar certo? e ciclos de baixa já já a gente chega aqui tá? antes só terminar com o lucro líquido então ela faz o turnaround do lucro líquido dela novamente em 2018 e a gente percebe que quando ela tá na parte positiva do negócio ela manda bala e volta a distribuir dividendos quando ela tá sofrendo um pouco os dividendos caem certo? então isso é importante meio que óbvio mas não deixo de explicar pra vocês que ela tem uma lucratividade também cíclica não é consistente tá? bom vamos lá pra análise técnica agora pra vocês pessoal e aqui né análise gráfica é maravilhosa pode ajudar tá? em ciclos de congestão deixa eu tirar aqui quando ela esteve congestionada ou seja muito aqui topo tá certo? e fundo a análise técnica pode ter ajudado você a comprar fundo a tentar comprar fundo e a tentar comprar fundo ou de bola ou a vender topo vender topo tá? e vender topo aqui você pode ter vendido só que ela mostrou algo diferente subiu tá? então rompeu essa região de consolidação e traz pra mim grafista aqui falando de preço se ela der a oportunidade de uma década atrás de uma década atrás é uma década atrás estava pessoal aqui nos nove reais e dezesseis na minha opinião tá? e aí a gente joga um pouquinho mais de complexidade na análise gráfica pra dar mais pontos do que somente um eu poderia colocar aqui dez e setenta dez e vinte nove e dezesseis ou seja, vários pontinhos que permearam essa região aqui isso análise técnica traz pra gente não só analisando volatilidade mas também por vol eu sempre coloco pra vocês aqui volatilidade então quanto caiu aqui certo? quanto caiu no outro ciclo e aí a gente sempre acha um bingo certo? setenta e oito por cento é o que ela cai ótimo quanto que ela caiu na última vez aqui tá? ela mandou bala caiu sessenta e sete então a gente tenta trazer algum tipo de auxílio de preço opa nove e dezesseis mais setenta e oito por cento aqui caiu sessenta e sete somente porém com a linha simples horizontal a gente poderia traçar um fundo poderia ter traçado outro fundo tá? e ela bateu ali ótimo beleza análise técnica então puxando a sardinha dela ajuda tá? agora pessoal ela entrou em tendência análise técnica continua ajudando só que agora ela não opera algo consolidado algo que não está operando num super ciclo de commodities por exemplo algo que não está sendo beneficiado pela macroeconomia vamos dizer assim atual juros baixos muita demanda externa a gente produzindo pra caramba dólar ainda muito valorizado câmbio desvalorizado bum é um mundo perfeito pra ela bom então tendência pessoal qual a diferença de tendência quando nós temos consolidação na minha opinião a gente fica meio que assim igual essa região aqui que eu coloquei pra vocês a tendência é diferente porque ela dá uma quebrada e ela tende a fazer ondas com topos e fundos ascendentes em caso de tendência de alta então vamos lá eu dou uma excluída nesse 78% de queda que ela apresentou aí na década passada e vou tentar apostar o seguinte hum subimos de 2018 pra frente juntando fundamentos pessoal se a gente pegar lá o lucro ela virou em 2018 hum faz sentido preço acompanhando fundamento não é sempre que acontece mas acontece nós tivemos o que uma subida que veio de baixo até o final e bom fez um AB igual a CD clássico aqui do canal que eu sempre passo pra vocês então ela subiu aqui em outubro parou de subir em fevereiro retraiu março e expandiu aqui em agosto foi lá terminar em agosto em 42 e 23 show de bola depois ela fez mais 4 5 meses de queda e bom qual o próximo alvo então 52 ops 50 não perdão 56 e 72 e 72 tá acompanhando deixa eu pôr o verdinho aqui pra dar um tchan acompanhando o que pessoal acompanhando a demanda compradora ciclo não opere contra a tendência contra o ciclo contra o fluxo chame como quiser tá então 22 reais aqui de alta depois ela mandou bala aqui não digo em 22 reais mas chegou muito próximo disso 24 tá certo depois ela mandou bala aí tá mandando bala aqui em 20 falta mais 2 reais aqui ó pra ela mandar e ter o terceiro ciclo de alta e aí bom é hora de comprar não vejo hora de comprar tá chegando próximo de um mais um final de ciclo o que a gente tem que olhar na minha opinião vendas quem vendeu vendeu quanto aqui foram 1 2 3 4 meses aí de lateralização 9 reais 94 32% de queda ou 33 depois mais um quanto 9 reais e puta pessoal aqui delícia né exatamente 9 reais 94 de novo então quanto que eu acho que pode cair ao tocar e se tocar aqui no 56 72 9 reais 74 vocês entenderam vai dar por ali certo dos 56 aos 48 dos 47 49 é isso que eu espero que caia nessa região certo pessoal e a partir se se isso acontecer de fato vai ser de novo uma região de inflexão na minha opinião subiu teve inflexão subiu teve inflexão subiu de novo creio que vai beliscar os 56 57 e aí cair 9 reais 94 de novo tá cerca de 22 a 32% esse é o meu trabalho caçador de tendência o que é diferente de vender resistência e comprar suporte tá pessoal então ações cíclicas a análise técnica funciona assim como fundamentalista todas as escolas funcionam ela só tem contexto como tudo né não existe verdade sem contexto então se o contexto da companhia é pelo preço ou pelos fundamentos nulo ou deficitário ou sem ter grandes vantagens competitivas no momento macroeconomicamente juros tá ali dólar tá colar como que tá rolando a empresa qual que é o setor que tá inserida você monta um plano que não precisa ser economista monta um planinho ali meio mãe e mandrake e você acha que pô tá consolidado então vale a pena vender resistência e comprar suporte se você é holder compra suporte agora ela entrou em tendência você pode crer que vai ter ali uma janela de cinco meses quatro meses de queda e depois é bom vai explodir então você tem que ser mais ligeiro tá e é um contexto diferente vamos tentar surfar a onda de compra e esperar ela cair x por cento tantos reais média de não sei o que assim vocês podem usar tudo no gráfico e em relação aos fundamentos peguem lá sei lá o PL histórico e dizem poxa olha se o PL cai tanto ou se o lucro tá tanto preço justo né o pessoal de fundamentalismo é muito querido preço justo qual que é o preço justo agora com essa condição macroeconômica e tudo mais é isso porque ela sempre vai estar expandindo em tendência e consolidada quando os fundamentos não estão indo bem ou a economia de fato pra ela não vai bem pessoal tá galera lei aqui mas dei pra vocês um insight da Kepler que na minha opinião pode ser utilizada pra qualquer ação qualquer empresa cíclica tá porque tem dois contextos aquele de engrandecimento cíclica e talvez maduras como por exemplo a Ambev tá que não há surpresa de trimestre a trimestre é muito mais ciclo de preço do que ciclo de valor beleza pessoal um grande abraço até o próximo vídeo tchau tchau